Quando eu olho pra baixo, acho um ar, cidade, um ar, beleza, o povo E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima, meu compadre Fico, vou templar na natureza, cachorro, meu bem Mas eu tenho uma melhor, meu bem É importado, é importado? Completamente Ura, geni, geni, plica, menú, 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 plica Oh, geni, 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 plica, menú, plica, menú, geni, 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 yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, do Jamar da Mundo, quem é que é, senador? Com licença, engenheiro, bacharete, bacharete Pois é, foi bom que eu ia até lhe dar um toque agora Sim, porque eu preciso saber a conta aí, já largaram aí umas oito cervejas e não sei É, sim, eu acho que eu... E ainda não conferiram nada Eu sei, eu fiz um toque, faz o seguinte O senhor traz duas, mais duas ampulas Sim, mas... Do diurético Pra fazer com as ampulas, eu quero saber quantos comprimentos tem que pagar aqui na bichinha Isso, então o senhor traz mais duas ampulas, soma tudo e faz uma pendureta e pendura a conta Ah, filhote, infelizmente não pode mais acontecer Eu sei que são bacharetes, são gente fina Mas não posso mais pendurar Nós aqui no seu bar, nós não somos fregueiros, somos clientes Espera aí Crientes Mas a partir de quando eu assumir isso aqui, só pode beber e pendurar de acordo com o provérbio Eu não tenho nada com o provérbio Eu tenho que pagar na ficha ou então eu tenho que assumir o provérbio Eu não tenho nada com o provérbio, o único provérbio que eu tenho... Você já viu o provérbio lá? Não, eu não vou, eu quero tomar um, mais duas e depois a gente acerta tudo com o senhor Mas pendura pra nós, que nós vamos... Eu sempre paguei, tinha um português aqui que o galego era legal O único provérbio que ele tinha aqui era Raico Esparta Que o grau dele não falava mais nada E nós não, mas tava o bicho no meio aqui com ele E ele fingindo dar uma beleza pra gente Agora se eu não me queria aqui, escuro lá Infelizmente diplomatas, depois que eu assumi isso aqui Tem que ser de acordo com o provérbio aqui Mas eu não tenho, mas meu amigo, eu não tenho nada com o seu provérbio Acontece que o senhor dá pra notar que o bar aqui é mais da rapaziada do sindicato Eu sei que aqui é tudo educado, gente polida, embaixadores É claro, é claro, é claro Modos que agora, pra beber, se não paga tem que arcar de acordo com o provérbio Mas meu amigo, o senhor sabe como é que é aqui no Salgueiro A gente pode subir esse morro aqui, tem que tomar mais duas pra completar o lance Pra poder subir Quer dizer que não vão pagar? Não, mas como não vão pagar? Nós vamos buscar a bacana, nós pagamos o negócio E nós pagamos no fim de semana Com licença, calma, calma Nós não pagamos no fim de semana, agora nós tamo dures Então só pendura pra nós aí Nós não temos nada com o provérbio Calma, calma Estamos da família do Quinta Quintê Cara, é por isso É que eu tô receitando Eu tô receitando a carta E vocês? Vocês são embaixadores, diplomatas Claro E aqui eu recebo gente filha Nós temos árvores de Nicolás que é Finiços Finiços Nossa árvore é Finiços Se não vão pagar, eu vou completar o provérbio Com licença, meus jovens embaixadores Com licença Vai Delícia Suco de cevapes Ah, de bom Ei, que isso? Calma, calma, calma Ô rapaz, você chama a polícia? Você me pegou rapaz? Você chama a polícia? Polimento, polimento, polimento Faz favor, faz favor Isso é só pra completar o provérbio Ele tá aqui pra dar uma força Ele aqui tá pra dar uma força Então, não era pra vir engafando Não, não, ele tá aqui pra dar uma cobertura Só pra fazer pose É, cobertura Peraí, se guarda Eu já vi seu nariz em outro lugar Não tem muita dose Mas ele é só pra dar uma força É só pra dar uma força no provérbio No provérbio Quer dizer que vocês não vão pagar, né? Não vão pagar Então eu tenho que traduzir o provérbio pra vocês Como é que é? Tá aqui, olha O P.O. não é o C.B.B. É ficar dizendo Nós chama a cana E para Para, para, para Peraí, não para Peraí, não para Peraí, não para Peraí, não para Para, para, para Peraí